Sobreviventes do nazismo fizeram uma marcha silenciosa no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, 70 anos após a libertação. Eles foram acompanhados pelo presidente do país, Bronislav Komorowski. Muitos deles afirmam que têm uma missão após enfrentarem momentos de horror. De volta a Auschwitz, nossa obrigação é alertar os jovens para que os traumas da guerra nunca se repitam, para que todos os conflitos no mundo encontrem uma solução ao redor de uma mesa de forma pacífica. Nos 50 anos após a libertação, eu não queria falar e nem lembrar dos campos de concentração. Mas depois conheci jovens alemães que queriam saber nossa história e entendi o motivo pelo qual sobrevivi, para dizer ao mundo que isso nunca deve acontecer de novo. Outros eventos serão realizados ao longo do dia para homenagear as vítimas do Holocausto e alertar para o perigo do antissemitismo. Dos mais de 1 milhão e 300 mil prisioneiros de Auschwitz, 1 milhão e 100 mil morreram nas câmaras de gás, de fome, exaustão ou doenças. No total, os nazistas mataram seis dos 11 milhões de judeus que viviam na Europa antes da guerra.